Gostaria com muita honra registrar aqui a presença do nosso prefeito Marquinhos, prefeito de Bom Jesus do Norte. Trouxe sua comitiva de vereadores, o vereador José Manuel está aqui, o vereador Romeu Xandão, e vieram aqui em busca da bancada Capixaba para buscar recursos no orçamento da União. Parabéns, prefeito, parabéns, vereadores, é assim que se trabalha. Tem que vir à Brasília, tem que buscar o orçamento, porque o dinheiro está aqui. O que não estiver aqui está no governo do Estado. Então vocês estão fazendo certo, é um prazer, uma honra para nós recebermos. Muito obrigado. Um minuto, Edmil.